Record. Bem, maravilha. Pronto, a tela começou a ser gravada. Maravilha. Fiquei grandão agora pra vocês. Vamos lá. Bora. Isso. Peraí, gente. Tem mais gente pra entrar. Aqui. Qual a postila? Meu Deus, tô perdida. Calma, Cíntia. A postila é número 1, tá? O módulo 5 é a postila número 1. A gente vai finalizar hoje o módulo 1, tá bom? Beleza? Meu Deus, tô perdida. Adorei. Deixa eu ver. Tá gravando. Isso, tá gravando mesmo. Maravilha. Tava preocupado com isso. Então tá. Turminha, então bora começar, tá? Só deixa eu pegar o meu slide aqui também no celular pra eu não ter problema, pra eu não me perder também, pra não ter confusão, pra não ter nada, tá? Isso. Bora lá, tá? O objetivo da aula de hoje é a gente conseguir entender como que surgiram as cidades. Tá, você pode pensar o seguinte. Ah, professor, é simples. É só você pegar o caminhão, o guindaste, o cimento, o tijolo e constrói cidades. Tá, tudo bem, mas eu tô falando que existiam cidades 5 mil antes de Cristo. É isso mesmo. 5 mil antes de Cristo surgiram as cidades. E eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje. Então, assim, quais são as características base para que seja possível a existência ou o surgimento de uma cidade? Como que aqueles povos que eram nômades que ficavam indo de um lugar para o outro se fixaram em uma região e aí criaram a cidade? Esse é o objetivo da aula de hoje. E no finalzinho falar de que eu estou com vocês, tá? Falar a diferença entre o polioteismo e o polioteismo, tá? Só deixa eu ligar o áudio de vocês porque aí vem um barulho aqui que fala, tá bom? Isso, foi. Qualquer coisa você dá um oi lá no chat comigo, tá bom? Voltando. Então, vamos lá. A pochila número 1, módulo 5, vida urbana e religiosa, tá? No próximo slide vai vir um mapa para vocês onde surgiram essas primeiras cidades, tá? Olha lá onde surgiram essas primeiras cidades, tá? O que que elas têm em comum? Tá aí. Você tem a cidade de Tebas, de Zé, de Uruque, é... Harapa, cidade de Ur. Você tem todas as cidades, as primeiras cidades. O que que elas têm em comum? Elas surgiram em beira de rio, gente. Toda cidade antiga, ou até, toda cidade antiga, ela surge próximo de um rio. Perceba alguma das principais cidades do mundo. São Paulo, por exemplo. A gente tem dois rios. A cidade de São Paulo, ela foi fundada perto do rio Tietê e do rio Pinheiros. Londres, rio Tamizam, Paris, rio Sena, Cairo, no Egito, rio Nilo. Percebam, a cidade, ela sempre fica próxima de um rio. E por que isso? Ora, acesso fácil à água. Nós precisamos de água. o nosso corpo, ele não suporta ficar, se não me engano, ele consegue ficar, no máximo, três dias sem água. Então, qualquer civilização que queira se fixar no local e dali criar uma cidade, é fundamental ficar próximo de rio. Então, isso é algo... Outra cidade, um outro exemplo que é Veneza, por exemplo, Amsterdã também, uma cidade cheia de rio. Então, se você dá uma olhadinha em cidades históricas, por exemplo, São Paulo é uma cidade histórica, você vai perceber que ele é próxima de rios. Tá bom? Então, esse é o primeiro... A primeira... O primeiro... O local adequado para eu conseguir formar, ficar fixo no local e com isso criar a cidade, a primeira coisa que eu tenho que achar é um rio. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a primeira informação para o procedimento de uma cidade. Ora, se eu estou falando, então, que ele vai se fixar na cidade, portanto, essa civilização, esse grupo de pessoas, não é mais um grupo nômade. Se vocês acompanharam antes das férias os vídeos que eu coloquei para vocês lá no Roma, eu expliquei essa transição desse ser que era nômade para um ser sedentário. Aquele período neolítico, paleolítico, expliquei todo aquele processo de hominização, surgimento do polegar, aumento da caixa caniana. Se você não lembra nada disso, ou você não viu o vídeo ou você esqueceu. Então, você pode dar uma olhadinha lá no Roma, nas aulas, que está tudo no módulo 4 que eu expliquei isso para vocês. Beleza? Então, aqui eu estou falando de uma civilização já sedentária, que se fixa na terra, que faz agricultura. E o primeiro impacto de uma civilização que se fixa na terra e faz agricultura é esse aqui. peraí, gente, tem um pessoal para entrar aqui na aula. Isso. Pronto. Tá. No Machado eu vou assistir as aulas e está bloqueado. Aí você dá uma ligada para a coordenação, conversa com a coordenação, porque o coma para nós aqui está aberto, a gente está conseguindo enviar os vídeos. Dá uma olhadinha aí direitinho, tudo bem? Beleza? É, é para colocar o que aparece no slide no caderno que eu vou escrever, que vai estar aqui escrito, tá? E como eu falei para vocês, pode ser que não dê tempo de vocês copiarem tudo no finalzinho da aula. Então, aí você consegue tirar o print da tela ou depois você vê o vídeo que eu vou colocar lá no coma. Tudo bem? Bem, o que acontece então quando você tem uma civilização que ela fica sedentária? Sobra de alimentos. Ela faz agricultura. Para eu ficar fixo na terra, para eu ficar fixo no local, eu preciso exercer a agricultura, fazer a agricultura. Porque um ser sedentário, para ele conseguir ficar fixo, ele tira então seus nutrientes da terra. Isso é uma civilização sedentária, o que fez a agricultura. Aquele que não é sedentário, portanto, aquele que é nômade, ele tem que ficar andando de um lugar para o outro em busca de alimento, caçando e coletando. Está aí uma vantagem de uma civilização que faz agricultura. Qual que é uma vantagem? Ela não precisa se preocupar tanto assim com o alimento, porque o alimento está ali. Ele cultiva, ele colhe e além disso, se for uma terra fértil e essas primeiras cidades estão localizadas num terreno muito fértil, você tem sobra de alimento. Com isso, o que a civilização sedentária ganha do que a nômade não tem? Tempo livre. Uma civilização nômade, a maior parte do seu tempo é buscando alimento, é buscando comida. Não à toa que eles nem fazem uma construção de uma casa ou de uma cabana, eles ficam em cavernas para usar ali aquele local, sair em busca de alimento e buscar uma outra caverna, porque eles não têm tempo, porque eles precisam de alimento. Uma civilização nômade, às vezes, naquele período, mil anos, dois mil anos antes de Cristo, tinha dias que eles não conseguiam achar comida, conseguiam achar algumas frutas, mas carne, proteína, não, não achavam. Então, a lógica constante era o quê? Comida, comida, comida. Quando você fica acidentado, quando você faz agricultura, opa, eu consigo, todo esse meu tempo que eu usava em busca de alimento, eu posso usar para outras coisas. Eu posso utilizar esse tempo para outras coisas. E aí nós vamos ver que tipo de coisas são essas. Tá bom? E tudo isso vai contribuir para o surgimento da cidade. Beleza? Então, Beleza? Seguindo então no próximo slide, que eu faço um resumo para vocês do que eu acabei de falar. Com o maior tempo livre, por causa do estoque de alimentos, as pessoas começaram a se preocupar com outras atividades. A primeira coisa que acontece quando você se fixa no local é você buscar coisas que vão te ajudar na hora de você fazer agricultura. Principalmente na hora de você armazenar. Porque eu estou tendo sobra de comida. Com sobra de comida eu tenho tempo livre. O que eu faço com esse tempo livre? O que eu posso fazer que vai me ajudar na agricultura? O artesanato, por exemplo, na reserva de alimento. Eu preciso armazenar, eu preciso colocar essas sementes que sobraram, esses frutos que sobraram em algum lugar. Então, com esse tempo livre, já que eu tenho garantido o alimento, já que eu tenho garantido o sustento, eu posso pensar bem, e agora? Quando eu for colher aquele produto, aquele alimento, onde eu vou guardar? Aí você tem o desenvolvimento do artesanato. Beleza? Eles têm tempo livre para desenvolver o artesanato. Tudo bem? Vou dar mais, vocês estão copiando, dá mais um tempinho aí para vocês copiarem. Ai, meu Deus! Para vocês copiarem. E aí? Um... Obrigado. Turma, a gente precisa dar andamento, tá? Então, Cíntia, tudo bem que você não copiou, não tem problema. Depois, tudo que você está vendendo na sua tela vai estar disponível lá no site da escola. Eu estou gravando essa aula, eu estou gravando essa tela, tudo bem? Beleza? Bem, gente, bora lá. Eu tenho tempo livre, então eu vou desenvolver o artesanato, tudo bem. Uma segunda coisa que ele vai desenvolver, já que eu tenho sobra de alimento, e eu não tenho só aquela civilização que ficou sedentária, eu vou ter outros grupos que também estão próximos do rio, isso é importante, que estão próximos do rio, que também vão ficar sedentários e também vão fazer produção de outros alimentos. Com isso, com sobra de alimento e com tempo livre, e com esse armazenamento, o que vai ser possível ser desenvolvido? O comércio. O comércio, não precisa copiar o que está embaixo da imagem, tudo bem? Não precisa copiar. Só copia o comércio, tudo bem? Para a gente poder, para dar tempo de fazer as coisinhas, tá bom? Então, o comércio é outro fator quando você tem essa sedentarização, quando você tem uma civilização que faz agricultura. Você tem sobra de alimento. Com sobra de alimento, ora, então eu consigo trocar esse alimento com outro alimento, com uma outra cidade, com uma outra civilização que está próxima de mim, certo? E o último aqui que eu queria dar destaque, então, você tem o comércio, e o último que eu queria dar destaque é em relação à construção de muralhas. Com tempo livre, então, eu também garanto a proteção. Muralha aqui, ele está como um sinônimo de proteção. Eu preciso proteger a minha civilização, eu preciso proteger o meu grupo de um determinado ataque, de uma determinada invasão. Tudo bem? Então, olha quanta coisa foi desenvolvida graças ao capital. Mas atenção, só é possível tempo livre quando você desenvolve a agricultura. Você tem tempo livre para isso, porque você tem garantido o quê? Alimento, energia, sobrevivência. Tudo bem? Beleza? Portanto, galera, fazendo aqui um slide de resumo aqui para vocês, só para uma curiosidade, aí na imagem da direita, você tem a cidade de Machu Picchu, tá? Que fica hoje no atual Peru. Nós vamos estudar sobre a civilização linda, tudo bem? Acho que lá na Cochila 3 ou 4, tudo bem? Bem, especialização. Cada vez mais as técnicas de cada área de atuação é desenvolvida. Especialização significa isso, tudo bem? Porque as técnicas, com o passar do tempo, elas vão ficar cada vez mais aprimoradas. Cada vez eu vou ficar especialista no artesanato, porque eu vou começar a ter experiência em fazer vasos, por exemplo. Eu vou ficar cada vez mais especialista em fazer comércio, vou ficar especializado nisso. Por quê? Porque eu estou cada vez mais mexendo com o comércio. E também no âmbito de fazer muralhas e também na proteção de ser um guerreiro, de treinamento. Quanto mais tempo você fica aprimorado, quanto mais tempo você gasta em uma determinada coisa, melhor você fica. É como a gente fica, por exemplo, no jogo, em algum joguinho. Tem alguma fase lá do jogo que eu não consigo passar, mas nem ferrando. Ora, tanto tempo que você gasta ali naquela fase, chega uma hora que você passa. Por quê? Porque você ficou especialista naquela fase do jogo. Porque você tentou, você teve tempo livre. Porque você tem bolacha lá no armário da sua casa. Porque tem sua mãe fazendo almoço. Então, você não se preocupa com o alimento. Porque está garantido. Então, eu consigo gastar tempo, por exemplo, no jogo. E assim ficar especializado. Gastar tempo nos estudos. E aí ficar especializado nos estudos. Ficar especializado na leitura. Isso tudo depende de tempo. Tudo bem? Beleza? E com maior sobra de alimentos de produção artesanal, gente, o que acontece? Com o artesanato se desenvolvendo, eu conseguindo armazenar cada vez mais alimento, e a agricultura também crescendo, sendo desenvolvida cada vez mais, eu tenho maior a população e maior o comércio. A população começa a crescer. A população começa a aumentar. Porque as pessoas têm mais saúde, conseguem sobreviver mais. Eu não preciso mais arriscar a minha vida para eu caçar um animal e, no caso, ele me atacar e eu morrer. Não. Quando você tem desenvolvimento da agricultura, a expectativa de vida aumenta. Porque eu não me coloco mais tanto em risco. Porque eu já tenho um alimento já armazenado. E, além disso, eu consigo fazer trocas. Algum alimento que eu não tenho, eu consigo fazer comércio com uma outra cidade, com outro grupo de pessoas. Beleza, gente? Acho que está... Está rolando? Ah, meu Deus. Espera aí que veio uma mensagem para mim. Beatriz Pereira. Olha, Beatriz, ontem eu entrei no coma e estão lá. E o De Angelis falou para mim que ele não tirou as aulas. E não faz sentido ele tirar. É para você sempre ter acesso a essas aulas. As aulas anteriores aí, as férias. Qualquer coisa, dá uma ligada na escola. Tá bom? Beleza? Mas ele falou para mim e para nós ontem que ele não tirou. E não tirou mesmo, porque eu entrei depois e vi todas as aulas lá. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu só tenho 30 minutos nessa janela. E depois eu abri uma outra. Uma outra conversa com o mesmo ID, com tudo igual. É que tem um limite cada vídeo. A aula tem 40 minutos. Vão ter 40 minutos. 30 minutos nesse vídeo. 10 minutos no outro. E aí eu preciso ver aqui. Eu acho que ainda eu tenho tempo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tenho. Tenho ainda mais 10 minutos. As aulas gravadas, você entra no coma. Quando finalizar a aula, eu jogo essa aula no YouTube e no YouTube eu jogo lá no coma. Tá? Para vocês poderem ter acesso. Até o final do dia você tem acesso a essa aula. Bem, voltando lá, então. Bem, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Cada vez mais essa cidade, esse grupo de pessoas vai aumentar. E daí você vai começar a ter diferenças. Que tipo de diferenças? Ora, se cada vez esse grupo de pessoas vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, Eu não posso utilizar a mesma organização que eu tinha antes. No início, as civilizações eram pequenas. Então, todo mundo se conhecia. Mas com o passar do tempo, ele foi aumentando, aumentando. Como que eu organizo isso? Como eu organizo essa civilização que já está aumentando cada vez mais? É isso que eu vou mostrar para vocês. Como que esses grandes, essa civilização que tinha um número razoável, todo mundo se conhecia. Mas aí, do nada, foi aumentando, 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 aumentando. Tudo bem? É isso que eu vou explicar para você nesse próximo slide. Tá? Então, bora lá. Você tem aí o nascimento de uma liderança. E como é que eu escolho um líder? Como que eu escolho um líder? Como que eu escolho aquele que vai nos representar? Que tipo de habilidades ele tem que ter, essa liderança? Bem, primeira característica é ele resolver os conflitos internos e externos. Eu vou escolher a pessoa que consegue nos proteger dos invasores. Esse aí, então, os conflitos externos. Mas também eu vou escolher um líder que seja justo. Caso, dentro do grupo, eu tenha uma discussão, eu tenha uma rivalidade, ora, esse líder vai resolver. Pensa, no caso aí da sua casa, quando você tem o seu irmão ou a sua irmã, e vocês brigam. E aí, você tem as lideranças da sua casa. Pode ser o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o tio, o titia, enfim. Depende com quem você mora. Tem esse líder ou essa líder? E ela vai fazer a justiça. Na maioria das vezes, é sempre o mais velho. Na maioria das vezes. Tudo bem? Beleza? Então, a liderança está relacionada a isso. Resolver os conflitos internos e resolver os conflitos externos. E aí, esse líder, sendo uma pessoa sempre justa e garantindo a proteção... Opa, é. Smith, Will, and... Beleza, 10 minutos. Ok. O líder ganha mais poderes e se torna governante. Professor, eu não fiz. Cíntia, vou falar de novo. O módulo 4 está lá no coma. Tenta ter o acesso lá. Se você não conseguiu o acesso, Cíntia, dá uma ligada na escola para o De Angelis. Fala com a mamãe, papai, ligar para o De Angelis, falar com a escola para poder te instruir. Porque estão lá as aulas do módulo 4. Tudo bem? Beleza? Então, o líder ganha mais poderes e se torna governante. Governante. Eu vou governar toda essa região que aumentou, que cresceu. Quando a cidade cresce muito, Turminha, as relações não são mais diretas como era antes. Todo mundo tinha acesso ao líder. Quando a cidade cresce muito, as pessoas não têm. Por exemplo, alguém aí em casa tem o telefone do prefeito da cidade de São Paulo? Creio que não. Telefone íntimo, WhatsApp do prefeito. Fala, ei, prefeito, beleza? É nóis? Não. Você não tem. Para você ter acesso ao prefeito, às vezes você fala com o delegado de polícia. Às vezes você pode falar com o diretor de uma escola, uma escola pública. Você vai começar a ter intermediários para ter essa imposição de regras do líder, que é a sua lei e justiça. Então, quando a cidade cresce muito, o líder, necessariamente, ele vai precisar desses funcionários aqui que estão em vermelho. Desses intermediários. Porque ele não consegue ir na casa de todo mundo. Ele não consegue visitar todo mundo. Porque a cidade cresceu. As pessoas conseguiram ter bastante filho. Por causa lá do alimento. Das reservas de alimento. Toda aquela especialização que nós vimos aí nos slides anteriores. Portanto, olha como vai estar se aproximando com a nossa cidade. Olha como a cidade, ela vai nascendo. Você não conhece todo mundo da cidade de São Paulo. E aqui começa a acontecer a mesma coisa. Oh, meu Deus. O que aconteceu aqui? Fiz um risco. Me empolguei aqui. Na tela saiu um risco verde aqui. Mas tudo bem. Segue. Então, é isso que acontece. Esse governante, esse líder, não consegue governar sozinho. Ele vai precisar criar funcionários. E que tipo de funcionários são esses? Um desses funcionários? Generais. Eu preciso do exército. Para garantir a minha lei. Para garantir a justiça. É como se fosse a polícia. Tudo bem? O prefeito tem a polícia. Para garantir o quê? A justiça, garantir a lei, garantir a ordem. Para que as coisas não saiam do controle. Para que as pessoas não façam o que elas querem. Entendeu? Então, um dos funcionários? Generais. Segundo funcionário aqui, fundamental. Para esse tipo de civilização, para esse tipo de cidade. Sacerdotes. Esses sacerdotes, turma, vão ser fundamentais por quê? Para que o líder possa impor a sua vontade. Para que o governante possa colocar a sua vontade. O que esses líderes religiosos vão fazer? Sacerdote é um líder religioso. Eles vão dizer que esse governante é escolhido por Deus. Então, nas primeiras cidades, os governantes vão ter essa ligação com Deus. E vão ter pessoas, líderes religiosos, como os sacerdotes, vão dizer o seguinte. O nosso governante fala em nome de Deus. Então, nós temos que aceitar as suas regras. Aceitar as suas leis. Uma forma de controle fundamental. E eu posso dar exemplos. Por exemplo, o faraó. O faraó no Egito. No caso, a imagem aqui do lado é o faraó, né? O faraó, ele se encaixa muito bem nisso. Você tem líderes, lideranças religiosas. Vamos lá. Os padres do Egito. Os pastores do Egito. Para eu facilitar para você, né? O que são esses líderes religiosos. Vão dizer o seguinte, ó, o nosso governante fala em nome de Deus. Certo? Beleza? Então, tá aí um funcionário fundamental também para que o governante consiga colocar a ordem. Um outro funcionário fundamental também são os fiscais. Os escribas. É fundamental o governante ter controle dos impostos. Quem tá pagando imposto, quem não tá pagando imposto. Como que estão sendo as colheitas na minha região? Esse ano eu vou ter uma boa colheita ou vou ter uma péssima colheita? Se eu tiver uma péssima colheita, se o escriba tá lá anotado, bonitinho. Ó, esse ano a colheita não vai ser tão boa assim, viu? Tô vendo o pessoal pagando os impostos, né? Ó, não vai ser muito bom não. Então, o governante, ele consegue arranjar outras saídas. Olha como é fundamental esse funcionário. Né? Certo? Então, estão aí alguns dos principais funcionários que você vai encontrar na sua postila. Tudo bem? Generais, sacerdotes, os fiscais. Para analisar essa cobrança dos impostos. Analisar, organizar as riquezas dessa cidade que está nascendo. Tá? E aí, turminha? Aqui, eu vou ter o surgimento do Estado. O que é esse surgimento do Estado? Uma cidade-Estado. Tá faltando três minutos para acabar. Vixe, eu não sei. Alguém falou aqui que apareceu uma coisinha na tela. Vixe, eu não sei também. Não sei. Não sei. Bem, eu vou iniciar o próximo sala de reunião aqui do aplicativo para não cortar no meio. Tudo bem? Beleza? Aí, eu preciso explicar para vocês o surgimento dessa cidade-Estado. Tudo bem? E aí, eu finalizo a aula. Nos outros dez minutos, eu finalizo a aula. Tudo bem? Beleza? É, então. Isso. É que está acabando o nosso tempo de aula dessa sala de reunião aqui do aplicativo. Faltam dois minutos. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo e vou abrir uma outra reunião. Entendeu? Para eu finalizar essa aula. E isso vai acontecer com os outros professores para mim ao longo do dia. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aí anteriormente. Vai ter o ID, vocês vão colocar lá e vocês vão entrar de novo na aula. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou finalizar aqui e aí eu vou voltar aqui. Sim, entra no mesmo ID. Mesmo ID. Mesmo ID. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. E aí, vamos lá.